Boa tarde para todos que acompanham o portal SB Notícias e Rádio Brasil. Estou nesta tarde aqui na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, onde que agora abriu 100% ao público. Para quem não conhece o que é a Câmara Municipal, ou nunca veio, pode ver aqui pelo portal SB Notícias. É isso, onde temos 19 vereadores aí, né? Mais o Legislativo, que é o Prefeito que fica na Prefeitura. Isso aqui, ó. É a Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Oeste. Esse é o Corá. Tudo bem? Pela primeira vez eu estou filmando aqui, né? Ao vivo. Agora está aberto a 100% ao público. Esse daqui é o Neus Faraújo. Kifu. Uruguai. Joi. Boa tarde, Joi. Tudo bom? Ah, bom. Boa tarde, Joi. Ah, bom. Certo. É aí, ó. Baquinha Júnior. Tudo bom? A de todos. Isso aí. Mostrando aí um pouquinho mais. A Câmara Municipal para todos. Não tenho nem. Sim, dos reunidos, família. Também da Boa Marlene e também da Tia Camila. Que Deus proteja vocês, sua família. Isso aí fica o registro aqui do portal SD Notícias, que está aberto ao público. Ele tem esse dom de ser jogador de bola. Grande profissional. Que um dia nós possamos sim ver ele. Esse é o espaço que tem aqui para o público, que vim, que possa acompanhá-lo. Que o horário não permita para muitos.